Olá! Tem vídeo, tem simulado chegando aqui no canal, serão cinco questões de matemática, todas de nível fundamental. A primeira questão já está na tela, você aperta pause, lê, responde, depois corre pra cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão número 1, questão com a banca Consupan, envolvendo análise combinatória. Análise combinatória, professor, em questão de nível fundamental, pelo amor de Deus, você está enganado. Não estou enganado. Por isso mesmo, achei bem curioso, eu trouxe pra cá a questão, mas prometo que a resolução é tranquila. Quatro amigos vão ao cinema. Em uma fileira, eles encontram quatro lugares vazios. A quantidade de maneiras que esses amigos poderão sentar-se é de 16, 20, 24 ou 12. Então vamos lá, temos aqui quatro amigos, ok? São quatro amigos. Quantos espaços vazios? Um, dois, três, quatro. De quantas maneiras esses amigos podem sentar-se? Vamos lá. Nesse primeiro lugar aqui, quantos amigos podem sentar-se? Quatro, né? Tem quatro amigos, então quatro podem se sentar aqui nessa primeira cadeira. Nessa segunda cadeira, professor, quantos podem sentar-se? Vamos lá, se um já sentou na primeira, eu não tenho mais quatro amigos disponíveis. Eu tenho três, ok? Então três aqui ainda podem se sentar. Nessa terceira fileira, eu não tenho mais três amigos. Eu tenho somente dois amigos, tá? E nessa última cadeira, obviamente, estou para o último. Eu só tenho um amigo. Ok, professor, coloquei aqui quatro, três, dois, um, o que é que eu faço? Agora eu vou simplesmente multiplicar esses valores. Quatro vezes três, que é doze. Doze vezes dois, que é vinte e quatro. Vinte e quatro vezes um é vinte e quatro. Então vinte e quatro é o nosso gabarito. Letra C, né? Questão de análise combinatória, porém, a resolução é tranquila. Logicamente, obviamente, se você não sabe nem para onde vai, você de fato não consegue resolver. Mas é importante trazer essas questões aqui que fogem um pouco do que a gente vê normalmente, porque temos que estar preparados para uma prova que pode vir difícil, que pode vir incomplicada. Aqui a maior dificuldade era entender de fato o que precisava fazer. Mas depois que você entende, a gente percebe que simplesmente a habilidade cobrada, né? A principal habilidade é a multiplicação. E multiplicação simples. Ok? Vamos lá. Questão dois, ainda com a banca Consupan. Essas questões aqui da Consupan, se não me falha a memória, são da prefeitura de Irausuba. Ocorreram, essa prova ocorreu em novembro ou já no início de dezembro de 2022. Ok? A banca pegou pesado. Vamos lá. Porcentagem está envolvendo ainda operações fundamentais. Questão dois. Você aponta o pause, lê, responde e depois volta. Vamos lá. Em uma certa loja, uma televisão de 50 polegadas custa R$3.800. Um cliente deu 25% do valor como entrada. Ok? Ele deu 25% aí de R$3.800 como entrada. E o restante, ele parcelou em 15 parcelas mensais. O valor de cada parcela é de quantos reais? O primeiro desafio aqui é descobrir quanto equivale a entrada que ele deu 25% de R$3.800. Como é que eu resolvo isso, professor? Vamos lá. Eu vou pegar o R$3.800 e multiplicar por 25, que é a porcentagem. Você vai fazer aí a continha, R$3.800 vezes R$25. E vai encontrar R$95.000. Só que como se trata de porcentagem, porcentagem, eu vou dividir esse resultado por 100. Corto dois zeros embaixo, corto dois zeros em cima e restando R$950. Ou seja, a entrada que ele deu, o valor da entrada é de R$950. E agora, professor, qual o próximo passo? Eu vou pegar o R$3.800 e subtrair o valor da entrada. Então, você vai fazer aí R$3.800. A habilidade básica é menos R$950. E vai encontrar R$2.850. E agora, professor, o que é que eu faço com esse valor? Obviamente, você sabe que o restante parcelou em 15 vezes. Então, eu vou pegar o meu R$2.850 e dividir por 15. Dividir esse valor por 15. Professor, o que é que eu faço aí? Vamos lá. Você vai pegar o R$2.850. R$2.850, dividir por 15. Se você fez tudo direitinho, tudo correto, você encontrou R$1.990, que é o nosso gabarito. Está na tela, letra B. Ok, professor? Você pode aí fazer essa divisão para mim? Pelo amor de Deus, professor. Estou meio arranhado. Vamos lá. Quando você vem para esse tipo de simulado, você tem que saber dividir. Mas eu vou fazer essa continha aqui. Vou ser bonzinho para vocês. R$2.000. Tem gente que está, né? Alguns passos atrás, a gente tem que ajudar. Dividido por 15. Vamos lá. O 2 é menor do que o 15, então eu vou ter que dividir todo o 28. Então, qual número eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 15, que se aproxima do 28, mas não passa de 28? Eu não posso colocar o 2, porque 15 vezes 2 é 30, passa. Então, eu vou colocar 1. 15 vezes 1 é 15. Vou pegar e subtrair esses valores. 8 menos 5 é 3. E 2 menos 1 é 3. Vou baixar agora o 5. Agora, eu vou procurar o número que eu multiplique por 15, tá? Opa, aqui é 1, né? Aqui é 1. Vou apagar aqui, né? Vou procurar o número que eu multiplique por 15, que dê exatamente 135. Você vai buscar, vai começar a multiplicar e vai parar no 9. 15 vezes 9 é 135. Eu subtraio, igual a zero. Baixo esse zero. Como eu não tenho mais nada para multiplicar, venho no zero para cá também. Acabou a minha divisão, 190. Ok? Vamos lá. Questão 3, com a banca IBFC. Para encher um tanque vazio, que comporta 900 litros de água, Marcelo usou balde de 20 litros. Após despejar 10 desses baldes no tanque, podemos afirmar que para o tanque estar completamente cheio, faltam quantos litros? Então, vamos lá imaginar aqui o tanque. Péssimo esse tanque, né? Mas ele tem o quê? 900 litros. É isso. 900 litros. A Marcela usou 20 baldes. Usou baldes de 20 litros. Porque esses baldes têm 20 litros. Com a água aqui, vai colocar o nosso tanque. O tanque está amassado. Ela utilizou 10 baldes, né? Eu tenho 20 litros vezes 10. Ou seja, ela despejou 200 litros no tanque. Vem por aqui assim, né? 200 litros. Vamos lá. 200 litros. Pegou 10 vezes, né? Esse balde de 20 litros. Espejou 10 baldes no tanque. Quantos litros ainda faltam para o tanque estar cheio? Olha, eu vou pegar o 900. Subtrair os 200 litros que ela colocou. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 9 menos 2, 7. Gabareto letra A. 700 litros de água. Questão tranquila. O desafio aqui é, de fato, organizar as informações. Operações fundamentais. Tivemos aqui multiplicação e subtração envolvidas, né? Além de um raciocínio aí, lógico, bem básico, bem fundamental. Aqui não dificulta a vida de ninguém. Vamos lá. Mais um com a IBFC. Uma receita de bolo industrial diz que ele fica pronto em 90 minutos. Esse mesmo tempo dividido em horas equivale a... Então, o desafio aqui é transformar minutos em números decimais. Como é que eu faço, professor? Vamos lá. Vou pegar o 90, tá? E dividir, né? Como eu quero transformar em horas, né? Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, eu pego 90 minutos e divido por 60 minutos, né? Já que a resposta aqui está em horas. Vamos lá. Professor, que número eu multiplico, tá? Por 60 que se aproxima do 90? Não pode ser o 2. Não pode ser o 2, porque dá 120. Tem que ser o 1. 60, né? 60 vezes 1 é 60, né? A gente vai subtrair isso aqui. Mas, de cara, como eu já tenho 1 no quociente, eu descarto a letra A e descarto a letra D. Ou é a letra B ou é a letra C. Vamos lá. 90 menos 60, 0 menos 0 é 0, 9 menos 6 é 30. O 30 é menor do que o 60. Para compensar isso, eu vou colocar um 0 ao lado do meu 30, que vai virar 300. Ao mesmo tempo, 1 vírgula depois do 1. Vamos lá. Que número eu multiplico por 60, que dá exatamente 300? Vamos lá. É o 5. 60 vezes 5 é 300. E 300 menos 300 é igual a 0. A divisão acabou. E a transformação também. E o gabarito foi encontrado. Não é a letra A, nem é a B, nem é a D. É a letra C. Então, vamos lá. Última questão, essa aqui. Bem interessante. Regra de 3. No caso aqui, regra de D, 3 composta. Ok? Vamos lá. 6 pedreiros. Então, já temos aqui o grupo dos pedreiros. 6 pedreiros assentam 30 tijolos. Olha aí. 30 tijolos em 5 horas. Temos aqui 3 variáveis, né? 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentam quantos tijolos em 10 horas? Então, 3 variáveis, 3 colunas, regra de 3 composta. É o terror de muito candidato, de muita candidata, mas não vamos se assustar. Vamos superar isso aí. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou julgar as demais colunas a partir da coluna do X, da coluna da incógnita. Aqui, eu vou, inclusive, já isolar ela aqui, 30X. Tá bom? Eu isolo aqui a coluna da incógnita. Vamos lá. Quanto mais tijolos, quanto mais tijolos para serem assentados, mais pedreiros eu vou precisar. Quanto mais tijolos, mais horas eu vou levar. Então, vamos lá. Vou separar aqui os valores dos pedreiros. 6 vinteavos e 5 décimos. Não precisa haver alteração, porque todos foram sinais positivos. Então, vou multiplicar esses valores aqui de maneira direta. Vou multiplicar. 6 vezes 5 é 30. 20 vezes 10, 200. Eu tenho 200, 30 avos. Vou multiplicar de maneira cruzada com a coluna que eu acabei de isolar, a coluna da incógnita. Mas antes, eu vou simplificar. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Eu tenho agora 3, 20 avos. Nessa etapa, eu vou multiplicar de maneira cruzada. 3 vezes X é 3X. 20 vezes 30 é 600. X é igual a 600, dividido por 3. O meu X, portanto, é igual a 200, que é o nosso gabarito. Questão resolvida, questão super interessante. Regra de 3. Assunto batido. Pode cair na sua prova. Se prepare, tanto para a simples quanto para a composta. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!